OU! Que isso? O Woody tá aguentando. Ó o Luizinho capotado lá no fundo. Olha lá! Atrás do Yuta aqui, ó. Capotado, fi. Ó, hora do brabo. Do japonês brabo. Nossa! Caraca, eu curti esse fi bolzão dele aí de... De... De parque, mano. O João quebra shape. O João quebra shape demais. O Delight é guerreiro mesmo. Mano, pera que é guerreiro, velho. Nossa, Yuta! Luiz estralou as madrugadas. Certeza, mano? Com certeza. Eu acho que todo mundo que tá aí estralou a madrugada, mano. É impossível você não ficar acordado... Até mais de meia-noite, mano. É impossível. Olha a vibe desse campeonato, mano. Isso daí é um campeonato, velho. Que você não vai nem pro hotel. Você só fica aí, mano. Nossa, mano. Olha a linha desse cara. É capaz dele ganhar de novo. Acho que não vai dar tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Irmão! Cara, que... Pena que não tem replay nesse troço, mano. Nossa, mano. Vai ganhar, mano. Na boa. Na boa, velho. Acho que ninguém vai botar uma linha mais cabreira que essa, velho. Não, boa. Esse japonês não é... É cabuloso, mano. O Yuto é cabuloso, velho. Ah, do Yuto. Não, do 2. Vamos ver o que ele faz, rapaziada, pra melhorar a linha dele. Nossa. É bom que dá pra, pelo menos, a gente ter um parâmetro de novo. Ah, eu acho que a única coisa que ele vai mudar vai ser aquele Kick 50. Ao invés do Kick 50, vai ser o Kick Grand, né? Nossa. Ah, já era. Ah, já era. Essa caniúma não pegou, né? Não teve muita adesão no meio. Só vemos por causa do patrocínio pesado que colocaram em alguns. Cara, então, ela é meio queimada, né, velho? É... Eu não lembro o motivo agora. Já me explicaram, acho que umas duas vezes, velho. Mas as duas vezes eu esqueci. Qual que é a chance disso dar certo? É. 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 Acho que ele errou, hein? Não era no Osblanc, não. Nossa. Oh! Mano, eu lembro da época que o Wilton, ele entrou na Street League, velho. Eu não lembro se foi a primeira, já que ele já pegou um pódio, já ganhou. Não lembro. Mas eu lembro da galera mais velha falando, falou, pô, velho. Entrou um japonêsinho, agora na Street League. Porque tá ganhando tudo esses caras. E ó o bichão aí. O backside big spin, late big spin do Shane foi insano. Calma aí, eu tenho que processar essa trick. Big spin. Late big spin. Ah, pode crer, ele chuta mais um. Você é louco. E ó o bichão...